Fala aí galera, beleza? Então, hoje eu vou começar mais um vídeo aí pra vocês, pra quem não me conhece, meu nome é Peter, vou fazer um vlogzinho aqui em Balneário Camboriú, começando aqui na ponte da Barra, vamos subir lá a ponte pra vocês conhecerem, e depois vamos dar uma rodada aí pelo Balneário Camboriú, valeu! É uma marina tedesco, é uma marina tedesco? É, onde fica os seus bairros, é uma marina tedesco. Onde está construindo a maior torre, vai ali, eu já filmo, a maior torre da América Latina. Aqui vai ser maior prédio, caraca meu, o negócio é comprido, segura a onda aí galera. E estou perdido aqui nesse, nesse gimbal aqui cara. Ó amor, aqui é um lugar, ó, tem helicóptero lá no céu, tem gente de esqui aqui na água, tem aquelas coisas aqui. Estou perdidão. Tem banheiro e tudo aqui ó, na parada aqui ó. A banheira, vamos mostrar a banheira. Ó o banheiro, tem até banheiro ó, está limpinho o negócio aí, situação. Situação rapaz, está limpo. Parece filme de terror, a porta abrindo. A banheira, está limpinho o negócio aí. Está no banheiro aqui. Apertar qual, quatro? Já está apertando. O que é isso? Ó o Totó cara. Fala aí pô. Qual é? Primeira, é a segunda vez ele vai passear? Tem dois vezinhos. Certa, as bonituras. Depois ele vai pedir para sair fora. É. Vai acostumar. É uma figura, tá? Quarto andar, perfeito. É. Lá é o que é? Tchau. Quarta, a gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Essa é a visão aqui ó, minha visão pra vocês, olha o prédio, a big tower, aquela orla da praia, aí embaixo é a praia, é a minha visão, e vamos seguindo. O fio tá agarrando na blusa, e isso aí galera, se você não conhece Balneário Camboriô, essa aqui é a passarela da Barra, passarela, estalhada da Barra, todo mundo sabe o que é estalhada né, estalhada que tem aquelas coisas que prende ali na ponte, aquelas cordas lá, ah é, vou filmar o outro lado ali, tem até banquinho pra sentar ó, ai, tô batendo um negócio no vidro, repara não galera, eu tô perdido, eu comprei esse guimbo agora, vou filmar sobre ele pra vocês aí, é, eu gosto de filmar, ali é o bairro da Barra, é Balneário Camboriú, tá, não é Barra da Tijuca não hein, aí, ali é o ancorador da Marina Tedesco, é, ali é o ancorador que ela tá falando, Tedesco Marina, e lá é o jet ski lá embaixo, olha lá, isso, cadê, vem lá lá embaixo, isso que é vidão, olha, eu não tenho esse vidão não, já vou ter, então, tem até banquinho pra sentar, quer dar uma relaxada aqui ó, você tem até pra descansar na parada, ah, ah, que cachorro, ah, não dá pra dormir aí, se não é o pia expulso, hum, essa é a minha visão de outro ângulo aqui da passarela, show né, aqui é o outro lado da, da ponta, o outro lado de Balneário, Me traz essa começinha, ah, eu não tenho nada, mas sou gente, você fala assim, aーム de escravagem é, eu não tenho nem, não tenho nada, né, não 제대로 tava em casa, sentirei eles, e tu amigos que eu estava bem Вторém hora A gente vai ficar ali no negócio Ah, o dread Aqui estamos no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é assim. Estamos aqui no Barra Norte. Vamos lá no mole, temos que dar uma volta para pular, como é que vai no mole, a entrada é aqui, vai nadando ali, não tem como, olha, como pular de lá? Vamos lá no mole, lá embaixo. Vamos lá. Essa é a minha visão para vocês do mole Barra Norte. Aqui em Balneário Camboriú. Praia. Vamos filmar aqui um pouco o rio. Camelódromo do Balneário Camboriú. Vamos ver um camelódromo aqui, o que é que tem? O que é que tem? Vamos lá, vamos. Obrigado. Obrigado. Esse também é igual ao meu, parecido. Aqui ele tem um tripézinho para botar para abrir. Não, ele prende no tripé. Para mim, ele tem que fazer tudo assim. Bonita essa mochila aqui. Né? As mochilas da hora. É resistente, será? É fraca. Ah, bem fraca. Não aguenta a peça. É bonita. Se eu ir para a moto, não serve. Se eu ir para a moto, não serve. Espera aí. Especialmente. . Por isso que eu compro por ela. 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 Por isso que eu compro por ela.